Oi, tudo bom? Eu sou o Rui Mesquita, represento aqui no fórum do City Velo a Mozambique, um projeto que começámos há cerca de 7 anos em Moçambique, daí representar Moçambique também e tendo em conta que Moçambique é o único país representado aqui no fórum, represento a África toda, o continente todo africano. Falar da Mozambique para mim é muito fácil, é algo que eu faço com bastante gosto, é algo que se pode explicar numa única palavra que é paixão. É paixão de várias pessoas de querer fazer mais e de querer ajudar pessoas que vivem numa realidade de extrema pobreza. Não sei se todo mundo conhece a realidade de África, mas são pessoas que vivem em extrema pobreza, são pessoas que caminham quilómetros para completar tarefas bastante básicas para todos nós. Vivemos no primeiro mundo, como ir à escola, ir à clínica, buscar água, ir ao campo agrícola ou ter mesmo um acesso a um emprego. Portanto, estas pessoas caminham cerca de 20, 30, 40 quilómetros por dia e com uma bicicleta, que é o que nós lhes tentamos fornecer e doar, conseguem fazer muito mais num curto espaço de tempo e conseguem mudar a qualidade das suas vidas. Então, o objetivo é esse mesmo, é transformar a vida dessas pessoas que vivem na extrema pobreza em Moçambique, nas zonas rurais. Nós somos pessoas bastante teimosas. Normalmente, quando nos dizem que não é possível, vocês são doidos, são loucos, é tudo verdade. Sim, é preciso uma boa camada de loucura para fazer o que nós temos feito nos últimos anos, que é ouvir ou não, e continuar em frente. Portanto, nós precisávamos de uma bicicleta que fosse basicamente um tanque com duas rodas, uma bicicleta que fizesse face às difíceis condições das zonas rurais em Moçambique. Como não encontramos uma bicicleta que satisfizesse essas características, o que nós fizemos foi construir uma fábrica. Então, o modelo de negócio é muito fácil de explicar também. Nós fizemos o procurement dos componentes da bicicleta, da Moçambique, que são mais de 70 componentes, entre os parafusos, rosa, pedal, quadro, garfo, forqueta, etc. Então, nós importamos os componentes para a nossa fábrica de assemblagem e de customização. O modelo de negócio está assente aí mesmo, na customização da bicicleta. Nós pintamos a bicicleta de laranja, rosa, vermelho, azul, consoante à marca. E é assim que nós trazemos o setor privado para dentro do projeto. É o que nós carinhosamente chamamos o conceito robinho dos bosques, onde vamos buscar quem tem dinheiro e damos a quem não tem dinheiro. Portanto, este é o verdadeiro modelo de negócio social que nós instalamos em Moçambique. Se eu tiver que falar no sonho, vou ter que partir esse sonho em duas vertentes. A primeira vertente é o objetivo. O sonho é... estamos a falar de milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza e nós, neste momento, estamos a fabricar, estamos a montar cerca de 5 a 6 mil bicicletas por ano. Ou seja, é uma gota. Nós temos, para fazermos um impacto social grande, vamos ter que aumentar em massa, em quantidade massiva, estes números de bicicletas. O sonho é chegar pelo menos às 50 mil, 100 mil bicicletas por ano. Já ficávamos contentes se conseguíssemos dar um boost para cerca de 50 mil bicicletas por ano num espaço de 2, 3 anos. Esse é o sonho. A fábrica que construímos tem capacidade, tem infraestrutura suficiente para albergar esta quantidade que estamos a falar. O outro sonho, mais na vertente desportiva, é o facto de estarmos a colocar tantas bicicletas nestas comunidades, acaba por despertar também o uso da bicicleta para lazer. Lazer e daí vem o lado desportivo. Se nós vermos um dia um africano, ou bastantes africanos, a vingarem no mundo do mountain bike, no mundo das maqurelas, no mundo do triatlo, é para nós um orgulho muito grande saber que tivemos uma pequena parte nesse desenvolvimento, uma parte inicial das suas vidas.